Olá, o Núcleo de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial, o NAASP da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, mobilizou um grupo de psicólogos e psicanalistas para oferecer gratuitamente atendimentos online a profissionais da área de saúde neste tempo de pandemia da Covid-19. O objetivo é cuidar da saúde mental das pessoas que estão na linha de frente no combate à pandemia. O paroco e reitor do Santuário, padre Marcelo Silva, que também é psicólogo, está entre os especialistas que vão colocar seus conhecimentos a serviço do bem e vão ajudar a tratar diferentes transtornos mentais. Para agendar as consultas online, o contato é 319-8420-1204. Todos os atendimentos serão feitos via WhatsApp ou então Skype. E um vídeo distribuído pelo Alto Comitê para a Fraternidade Humana convida fiéis de todo o mundo a se unirem em oração e jejum nesta quinta-feira, dia 14 de maio, pedindo a Deus que olhe para o mundo e que enfrenta o grande perigo da Covid-19. Preserve a humanidade e nos ajude a superar essa pandemia. O Papa Francisco participou do convite. Confira. No próximo 14 de maio, os credentes de todas as religiões se unirem espiritualmente em uma jornada de preguiça, de junho e de caridade, para implorar a Deus de ajudar a humanidade a superar a pandemia do coronavírus. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Vanessa Anício para o Horizonte Notícia Informa. Música 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 Música